Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 257 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA, Renato Rebelo aqui como sempre abrindo alas e essa semana traremos de novo uma entrevista para tentar entender como pensam os artistas principais, os grandes protagonistas desse esporte que a gente gosta tanto. E hoje temos aqui uma convidada de alto garbo e elegância, uma moça, uma top mundial. Meu querido Carrano vai me ajudar aqui na entrevista. Decorou a pauta, né Carrano? Vamos tentar não fazer feio para os entrevistados voltarem. É Renato, pois é. Primeiro, antes de mais nada, um abraço para você, um abraço também para a nossa convidada especial. Não adianta ficar fazendo suspense, a galera já viu também na thumb quem que é, mas hoje especialmente, Renato, eu não posso passar vergonha diante de uma conterrânea mineira. Aqui eu tenho que representar o meu país, Minas Gerais, aqui com bastante propriedade. Exatamente. Carrano está em Divinópolis e a nossa convidada não está em Varginha, que é a sua cidade, ela está na Flórida, treinando na American Top Team, porque daqui a um meizinho ela faz uma das lutas mais importantes, se não a mais importante da sua carreira. Falo dela, claro, Amanda Ribas. Como você está, querida? E aí, gente? Adorei a apresentação. Sou mineira, estou tudo em casa, estou aqui na Flórida. E é assim, eu também acho que vai ser uma das lutas mais importantes da minha carreira, se não a mais importante, porque é contra a Marina Rodrigues, que é muito forte, tem um strike muito forte, e é isso, eu vim para cá para treinar. Eu descobri que eu usava no início da minha carreira, acho que 0,5% da minha mente, e hoje eu estou acho que nos 10. Ainda tem mais uma 90% para crescer. Amanda, explica para a gente essa treta nos últimos meses. Foi uma montanha russa, seus desafios e adversários. Você tinha mirado na Carlos Sparza, a número 4 do ranking, inclusive pode acabar recebendo o Tyro Shot, caso a Rosina Marrunas não feche a luta contra o Elisang, pelo menos foi isso que o Dana White disse. Depois você foi servida com a número 7, a Michelle Watterson, que se retirou, a gente não sabe bem porquê, e agora acaba, como você disse, com a brasileira Marina Rodrigues, no dia 23 de janeiro. A Marina, que no passado já falou que não tinha interesse em lutar com você. Ainda assim, é um avanço no ranking, né? Ela é a oitava, você é a nona. Mas, por exemplo, a Mackenzie Derne, que você venceu, acabou casada com a Nina Ansaroff, a esposa da Amanda Nunes, que é a número 5. Qual é a sua opinião dessa grande dança das cadeiras aí do Peso Palha? Então, foi muito doido isso, porque, primeiro, eu queria ter feito mais uma luta esse ano, então estava tudo combinando de ir contra a Carla, vamos, vamos, em outubro, vamos, vamos. Quando veio ela pedir para o dezembro, vamos, vamos. Quando veio pedir para o outro ano, aí acabou que foi contra a Michelle, o ano ia ser contra ela, e no dia, eu estava quase entrando no avião para vir para cá, para a Flórida, aí eu recebi a notícia que a luta contra a Michelle tinha caído, aí eu cheguei aqui na Flórida ainda sem saber com quem que eu ia lutar, mas, graças a Deus, eu consegui lutar com alguém melhor no ranking que eu, que é a Marina, e eu estou focada para lutar com ela, porque eu acho que, dependendo de como for essa luta, se Deus quiser venha com um bônus, sei lá, com um caltão, uma finalização muito doida, eu acho que eu consigo, sim, subir no ranking, né? E quem sabe já pular na frente da Carla, que quer o cinturão logo? Vai eu, entendeu? O Jacar não quis lutar comigo. Olha, é o seguinte, aqui no sexto round, a gente tem no nosso podcast uma edição de previsões, e a gente fez ela algumas semanas atrás, falou sobre previsões para 2021, e eu até mencionei sobre as categorias femininas, e falei que uma das coisas que poderiam acontecer seria você chegar na disputa de cinturão já nesse ano, né? Que está começando. E foi um dos feedbacks mais positivos e mencionados do público. Muita gente reforçou isso, algumas pessoas cobraram também, falou, é, realmente, não sei o quê. E eu queria saber de você, qual que é o seu plano de carreira? O que você tem em mente para o futuro, já imediatamente, assim, curto prazo, mas também médio e longo prazo? Então, eu penso sempre, eu acho que tem que, cada passo de uma vez, com calma, que eu, todo sparring, eu vejo coisa para eu melhorar, cada luta eu vejo, fico me observando, vendo o que eu posso melhorar, e o que eu já melhorei também, porque senão eu me cobro muito, né? Mas eu acho que o meu objetivo, a curto prazo, é essa luta contra a Marina, estou totalmente focada nela, não tem, tanto é que eu vim para cá no Natal, já fiz sparring hoje, vou fazer de novo, ano novo, Natal vai ser dia normal de treino para mim, porque eu estou muito focada mesmo, para eu chegar em Abu Dhabi, e estar na minha melhor forma possível, a médio prazo, deixa eu ver, até o final do ano que vem, eu quero sim, disputar o cinturão ano que vem, lógico, 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 que eu tenho que melhorar muito, que eu sei que eu tenho que melhorar, mas eu quero, eu acho que a palavra tem poder, entendeu? Então, se eu estou falando que eu quero batalhar para isso, trabalhar para isso, vai dar certo. Amanda, não é coincidência o fato de tantos campeões e campeãs mundiais serem filhos ou parentes de outros lutadores. O treino, o esforço, a mentalidade competitiva acaba sendo acoplado quase no berço, a gente pode citar aqui inúmeros fatos, muitas situações, Lioto Machida, o AJ McKee, agora no Bellator, a própria Rhonda Rousey, filha de uma judoca, e você tem um pai ex-lutador e um irmão mais velho que é lutador também. Ser lutadora foi uma escolha óbvia e natural para você ou precisou de convencimento? Foi uma coisa para acompanhar o seu pai, para ter atenção dele, ou foi mais uma coisa direcionada para você? E se você acha que você estaria onde você está se você tivesse nascido em uma família de não lutadores? Boa pergunta, não sei te responder. Se eu nascesse em outra família, se eu ia estar no meio da luta. Mas foi muito engraçado que quando eu era mais nova, a gente morava mesmo na academia, então a luta para mim, eu nem lembro quando eu comecei a fazer Jiu-Jitsu, porque ficava no meio do tatame. Mas teve uma época que eu fiz tudo, qualquer tipo de esporte que você imaginar, porque na prefeitura da minha cidade eles disponibilizavam. Então eu já fiz futsal, era horrível. Já fiz natação, não me afogava. Dança eu já fiz também. Aí eu acabei indo para o judô para melhorar meu Jiu-Jitsu. E eu não gostava de judô. Eu fiz, porque era para melhorar mesmo meu Jiu-Jitsu. E comecei a ficar viajando, fui me destacando, comecei a ganhar bolsa atleta. Aí eu acho que veio vindo o amor pelo esporte, que era o que eu sabia que eu sabia fazer e que estava dando fruto. A minha mudança para o MMA. Eu acho que, como eu sempre vi, desde nova, é uma coisa natural para mim. Eu, às vezes o pessoal fala, ah, Amanda, sai da academia, vai para casa descansar, não sei o quê. Eu, na academia, parece que eu descanso mais às vezes do que em casa, porque acho que já veio meio que de berço mesmo, sabe? Então, a luta para mim, ao mesmo tempo que foi natural, teve uma época também que eu queria parar com o MMA. Eu, depois do MMA Amador, infelizmente, a gente não recebe bem, assim, quando começa a competir, porque tem muito exame para fazer, gasta muito. E, às vezes, eu vi o pessoal que tinha estudado comigo já, sei lá, com casa, carro, não sei o quê, e eu lá na batalha, né? Aí eu queria até parar. Aí meu pai sentou comigo, teve uma conversa muito séria. Ele falou, você vai desistir? Você está, olha onde você está, tenta mais um pouco, você vai largar tudo na mão para fazer um trabalho que você nunca fez na vida, que eu estava fazendo faculdade de nutrição e eu queria fazer estágio na época. Ele falou, não larga a mão, continua, que aí vai com bolsa tudo de faculdade, que a luta sempre, foi bom isso para mim, que sempre me deu bolso também nas coisas, faculdade para mim, faculdade para meu irmão, escola para minha irmã, então isso me segurou também e foi dando certo, acho que a paixão pela competitividade, que eu sou muito competitiva, veio aflorando em mim de novo. E hoje com um bônus pós-ruta desse aí, as amigas da faculdade não chegam perto, né? Não! Sabe o que aconteceu uma vez? Ah, vou ir falando, que é coisa do licor. Uma vez, quando eu tinha acabado de voltar para ir para a faculdade, a professora perguntou, né? Ah, por que? Pergunta para todo mundo, por que você resolveu fazer nutrição? Aí, eu fui pessoal na minha cidade e ainda não me conhecia direito, eu falei, não, porque eu sou lutadora de MMA e eu quero aprender mais como tirar peso, não sei o que. Eu lembro direitinho, um menino olhou para trás e fez, hum! Aí eu, nossa, me deu uma vontade de chamar ele para fazer um esparro? Nossa, quase que eu taquei um chinelo na cabeça dele. Aí, esses dias, esse rapaz foi na academia treinar. Aí, nossa, Amanda, você lembra disso, disso, disso? Caramba, e aí, hoje você está no UFC, tá vendo? Ficou debochando de mim. Faltou só pedir um dinheiro emprestado, né? Imagina, é o que mais aparece. Pô, acho que eu estou trilionária já. Parente, né? Sujo de tudo. Irmão, primo. Como é que você analisa as principais adversárias que você tem nessa categoria? Você tem ali, pelo menos, né, a Rosina Marronas, que está nesse vai e não vai para ser a desafiante, a Weily Jean, campeã, a Joana, que já foi campeã e está sempre por ali, a Shail Nan, tem muita gente, né? Na sua cabeça, como é que é o encaixe técnico entre você e essas atletas? E tem alguma que você considera mais complicada? Você fala, é essa aqui, entre as que estão ali no topo, é a que mais vai me dar trabalho? É, se der para adicionar também a Marina aí, que você vai me dar trabalho. Marina, claro, que está na sua frente também. A primeira que pode mais me dar trabalho é a Marina, porque é ela que é meu próximo obstáculo, né? Mas depois da Marina, eu acho que é a campeã mesmo, porque para mim, eu penso que ela é uma atleta muito explosiva, eu acho que isso pode dificultar o jogo de muita pessoa, que às vezes a gente dá uma pausa, né? Para pensar um pouquinho na luta, ela não, ela vai, 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 eu acho ela, não é à toa que é campeã. As outras meninas, deixa eu ver, Nina, vou voltar agora com a Mackenzie, estou doida para ver essa luta. Muito boa, completona também. A Rose, a Rose, eu acho que meu jogo poderia encaixar assim com o dela, por isso é um pouco maior, eu acho que ela é um pouco menor, deixa eu ver, mas a mais difícil para mim hoje é a Marina, porque eu vou lutar com ela. Amanda, como é ser uma menina carismática, papo flui, jovem, tecnicamente competente e bonita numa profissão em que 90% do público é masculino, com idades de 18 a 35 anos, ou seja, na ebulição dos hormônios, você é bem tratada, respeitada por esse público consumidor, ou os seus directs é uma barbaridade enorme? Gente, vocês não estão entendendo, o pessoal atrás do celular, atrás do computador, todo mundo vira super homem, todo mundo fica corajoso, porque é cada mensagem que o pessoal manda, que é muito sem noção, tem um moço, que ao invés de mandar mensagem só para mim, tipo assim, eu tiro foto com os meninos do treino, começa a xingar os meninos do treino, tipo, é, sai de perto da minha esposa, eu acho muito doido, mas pessoalmente, assim, graças a Deus, acho que por eu viajar bastante com o meu pai, ou com o sensei, estar sempre perto de mim, nunca, ninguém faltou com respeito não, isso eu sou muito, muito feliz, porque às vezes eu escuto histórias de meninos falando que, ou às vezes empresário, abusou dos direitos, ou sei lá, até patrocinador, que eu vejo muito, que tem, eu tento tomar cuidado, sabe, mas nunca aconteceu nada assim, pessoalmente comigo não, mas nas redes sociais, tá louco. Na rede social, é meio que um para-raio de maluco, né, que deve ter de... que é igual eu falei, o povo fica corajoso atrás da tela, quando teve uma vez que, quando um outro UFC na Ilha da Luta, que eu cheguei a assistir, o cara é de cão, o Dana White, né, daí fiquei me achando, tirei foto, tudo, postei, porque eu sou muito fã dele, eu acho que ele é uma pessoa visionária, sabe, quando todo mundo achou que não ia ter campeonato de esporte nenhum, bum, ele foi lá e fez. É, não dá certo, imagina o tipo de mensagem que você deve ter escrito. Nossa, recebi cada coisa, pessoal comentando nas fotos, é, isso aí, por isso que foi tirar foto, tem que sair mesmo. Aí, seu Ribas ficou bravo? Tem que ver, eu não ligo não, mas meu pai, meu irmão, minha irmã, ficaram tudo bravos. Aí, quando tem um, eu não sei se eu vou lembrar a palavra certa agora, mas eu não sei se é, não sei se é desacato pela internet, ou é bullying pela internet, alguma coisa assim, que tem como você entrar com um processo. E teve umas pessoas que eram do Brasil, que eles vão ter que ir lá em Varginha para poder responder, é sobre isso. Olha, então fica bem claro o recado, antes de mandar desaforo, né, para as meninas nas redes sociais, pode acontecer esse tipo de coisa com você, não é a terra de ninguém também, né, porque as pessoas perdem os limites, muitas vezes. E sabe o que era mais doido? Que todo mundo às vezes julga a pessoa por ser estudada, para ser uma pessoa de caráter também, mas nossa, não é nada, tinha médico que tinha feito isso, tipo assim, pessoas estudadas mesmo, sabe, que se dedicam, né, era para ser uma pessoa sábia, né, totalmente ignorante com as palavras. É, não tem nada a ver essa associação. Nada a ver, nada a ver. Nada melhor do que responsabilizar a pessoa pelos seus atos para poder evitar que esse tipo de coisa se repita. Alguma vez você teve medo de sair do mundo virtual e ir para o mundo real? Alguém que falou, pô, estou indo aí onde você está, eu sei onde você está indo, estou felizmente, esse tipo de coisa não aconteceu. Tipo um stalker, né, um cara que de repente te perseguisse. Teve, na academia lá em Pardinha, ó que doideira. Não sei nem se eu posso falar aqui, mas já vou falar. Teve um moço, uma vez, que ele foi treinar na academia, treina normal tudo. Aí, estou vendo que ele está me olhando estranho, né, tá bom. Aí, no outro dia, ele veio com umas conversas estranhas, ah, Amanda, você tem namorado, não sei o que, eu falei, não, 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 aqui para mim é só treino, e cortei, que eu sou curto e grossa, quando eu vejo isso, né. No outro dia, ele foi na academia, levou um ursinho para mim, só que eu não estava, minha mãe que estava. Foi pedir a minha mão para minha mãe. Aí minha mãe, não, 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 mas a gente teve uma história, não sei o que, não sei o que lá, e falando esses negócios assim. Aí os meninos da academia, né, academia de luta, vai mexer com a filha do, não dá. Aí os meninos foram, deram uma tirada dele da academia. Deram uma surra nele, né? Aí ele não apareceu mais não. Aí depois disso, meu pai me deu esse preto de pimento. É isso aí. É para ficar mais tranquilo, né? O risco que você corre depois desse podcast é nunca mais alguém do sexo oposto se aproximar de você. Não, gente, faz isso não, estou tranquilo aqui, entendeu? Estamos na ativa, e... Mas você sabe, antes de eu chegar no lugar, sei lá, cheguei num restaurante, eu sempre olho tudo, desde mais nova até meu pai falou, que antes, o pessoal que lutava era muito brigador de rua, né? Acho que era uma, sei lá, essa vivência do vale tudo, tudo, eles brigavam muito. Então, eu e meu irmão, desde mais novos, meu pai sempre falou, andem sempre vocês dois juntos, sempre quando for no lugar, toma cuidado para não vir alguém querendo brigar com vocês por causa de mim. Então, a gente tinha uma estratégia de briga. Então, sempre que eu cheguei no lugar, eu já vejo onde tem saída, se tem, sei lá, algum rosto familiar. Mas por um outro lado, Amanda, o contrário também não é verdade. Por exemplo, se você se interessa por um rapaz que é completamente fora do meio, ele não pode ficar com o pé atrás ou... Não é medo de físico, né? Mas é assim... Intimidado, né? Exatamente. Intimidado por você ser uma lutadora profissional, filha de lutador profissional, irmão de lutador, de repente um cara que é completamente fora do meio, assim? Eu acho que pode sim, porque já até aconteceu. acho que o pessoal tem muita imagem de lutadora ser mais brava mesmo, ser ogro, sei lá. Mas o meu pai, em relação a... Já vou falar, em relação a sogrão, ele é muito tranquilo, muito. Meu irmão já é mais ciumento, mas o meu pai é muito tranquilo. Eu acho que a pessoa tem que conversar mesmo, mas não tem como não ficar receoso. O podcast está virando quase um... Beija sapo, MTV, né? Vamos sair. Amor na TV. É, vamos sair da Daniela Sicarelli aqui e deixa eu falar. Ô, Amanda, o último podcast que a gente fez aqui também foi uma entrevista e foi com o Gilbert Durinho, que também está aí na Flórida e tal. E ele falou com a gente sobre o que ele considera que é um lutador de MMA moderno. Ele falou que é um cara que estuda categoria, que assiste às lutas, sabe quem é quem, vai criar conteúdo rede social, também quando aparecer na TV, fala inglês, que isso é uma coisa muito importante, treina todo dia, esse tipo de coisa. E você tem um perfil muito parecido com isso, você é uma trabalhadora compulsiva. Você acha fundamental esse tipo de dedicação integral hoje em dia para não ficar para trás e também te pedir para dar um conselho para algumas meninas que sejam pensando em começar na carreira agora. Eu vou até me adiantar e dizer que eu tenho informações de bastidores e eu sei que você fez um trabalho desse tipo durante um tempo. não sei se você segue fazendo ainda, mas eu sei que durante um tempo você fez. E eu queria saber se foi sua iniciativa ou se alguém que falou com você, falou, Amanda, vamos lá, vamos trabalhar a forma como você vai dar resposta em entrevista, vamos fazer um estudo das suas adversárias. Se foi iniciativa sua ou foi alguém que te incentivou a fazer isso? Sim, então, eu acho super importante o atleta ser completo, porque na minha visão o UFC não quer só quem saiba lutar, né? Eles querem quem sabe lutar, quem sabe falar, quem sabe vender, porque é uma indústria, eles querem ganhar dinheiro também. Quem que vai querer um campeão que não fala com ninguém, que não vende, eu acho que para o UFC não compensa. Um conselho para as meninas agora, né? Treinar muito, treinar, treinar, que não adianta ter só rostinho bonito também, não. Tem que treinar, tem que lutar bem, estudar, eu estudo muito na estratégia, assisto luta praticamente o dia inteiro, tenho meu tempo de folga também, senão fico doida, mas é isso. E em relação a estar preparada para entrevista, tudo assim, eu estava fazendo um acompanhamento com o meu coach, agora, infelizmente, não estou fazendo mais, mas antes eu fiz, ele tinha feito até metas de médio, curto, de curto, médio e longo prazo para mim. Teve uma vez, antes da minha primeira luta no UFC, na estreia mesmo, a gente fez conversa em inglês sobre o que que os repórteres poderiam perguntar em relação ao doping, essa pergunta pesada, eu não estou me lembrando agora das perguntas, mas tinha pergunta pesadona, que eu ficava, ele falou, está vendo? Ainda bem que a gente trabalhou isso, então foi muito importante e eu aconselho todo mundo a fazer também. A profissão evoluiu muito ao longo dos anos e é óbvio que treinar e vencer luta ainda é o principal, mas está longe de ser tudo hoje em dia, você precisa engajar, você precisa ter alguma interlocução com o público consumidor, carisma, tudo isso, o Mike Tyson já dizia há 30 anos atrás que não adianta ser campeão do mundo e ninguém ir até o estádio ver a sua luta. Antes de eu começar no UFC, eu ficava com o meu pai perguntando, porque lá na nossa academia a gente sempre fica assim, como é que você vai vender a sua luta? Como vai ser a sua música? Como você vai entrar? E eu, eu ficava, caramba, como é que eu vou vender? Porque eu não sou muito boa no Thrashtalk, né? Nossa, não sei fazer direito. Eu ficava, caramba, como é que vai ser? Como é que vai ser? Acabou que foi do meu jeito mesmo, deu certo. Boa, Amanda, a última parte aqui do podcast são as perguntas dos membros do sexto round, em que são perguntas mais rápidas, você pode responder de uma forma expressa e, ó, já adianto, muitos elogios à sua risada, aos seus stories no Instagram e pedidos de casamento, né? Você já está acostumado. Começa com Fabrício Figueiredo, a base de judô é a melhor defesa anti-wrestling e o Romero ALMF emenda. Se o judô é subestimado no MMA, na sua opinião? Eu acho que sim, o judô é muito importante contra o wrestler, né, que ele está acostumado só na perna e o judô faz queda da cindura para cima também. Então, eu acho que isso pega, às vezes, alguns de surpresa. e não acho que o judô é subestimado no MMA, não, porque a maioria dos atletas que são judocas estão se dando superman. O Rafael Barker está perguntando aqui, para ter sucesso, para ter o sucesso que você tem, tem algum ponto que você teve de deixar de lado, por exemplo, como a sua vida social? O que você abriu mão para chegar onde você chegou? E aí, só um parêntese, Amanda, para, de repente, ajudar nessa pergunta. Como você já nasceu no tatame, de repente, a sua vida social é ali, aquela é o seu ecossistema. Porque, assim, na cabeça de um civil, de repente, como o nosso, fora do esporte, que não treina ali todo dia, pensa que vida social é balada, é barzinho, é noitada. E, realmente, para um atleta profissional, isso não existe na maioria das vezes. Mas você pode ter uma vida social com essa galera do tatame. Isso que eu acho muito legal, porque a gente troca tanto suor no tatame que cria muita intimidade, entendeu? Já lambi suor, então, a gente, quando faz churrasco, cria muito vínculo. A gente é verdadeiro amigo, sabe? Que está no melhor momento, no pior momento. Então, eu tenho a minha família, também meus primos, que a gente faz churrasco, mas a minha vida, tipo, para um civil, como você falou, de balada, dessas coisas, eu, geralmente, meus aniversários, eu estou sempre competindo. ainda mais quando era judô. Carnaval, eu fui tentar pular carnaval, assim, num ano, depois que é mais, igual agora, abdicação. Eu acho que tudo é questão de prioridade. Eu vim para cá agora no Natal, muita gente, nossa, você vai passar o Natal longe da sua família, tudo. Eu acho que agora eu estou treinando para chegar lá em casa com uma vida melhor, depois da luta, aí que eu vou aproveitar com minha família. o meu Natal vai ser um pouco depois. Então, eu acho que é tudo questão de prioridade. A minha, num momento, é a luta. O João Heron pergunta aqui, como a derrota para a Poliana Viana lhe afetou psicologicamente? Ser nocauteada te incentivou ainda mais a melhorar ou fez você, por algum momento, duvidar de si mesma? Nossa, eu tenho a bandagem suja de sangue até hoje. Está lá em Varginha, no meu quarto. Porque eu senti aquele gostinho de derrota, aquele que é horrível e nunca mais quero sentir na minha vida. Lógico que se acontecer, eu aceito, mas vou estar no tatame no outro dia no ano de treinar para poder melhorar. E foi isso que eu fiz. Quando eu perdi para a Poliana, um nocaute lindo, que, eu, no outro, a gente lutou no sábado, segundo eu já estava na academia, porque eu vi o que eu poderia melhorar e eu queria melhorar. Tanto é que se ver as minhas lutas antes para depois, eu senti que eu evoluí bastante. Eu acho que o atleta profissional, o atleta competidor mesmo, a derrota faz com que ele suba, entendeu? O Michael Patterson, ou Michael Patterson, dependendo ainda da pronúncia, ele pergunta quem que você acha a melhor lutadora feminina de todos os tempos? e aí ele falou que pode ser uma referência tanto no MMA quanto no judô, que é de onde você vem, no jiu-jitsu. Vou puxar saco mesmo, Amanda Nunes. Mas você está treinando com ela, aí é... Foi o primeiro nome que veio e eu acho ela demais, 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 demais e às vezes, como, sei lá, o pessoal não tem tanta convivência com ela, eu acho ela uma sabedoria, fora da luta e no tatame também. Ela sente as coisas às vezes, sabe? Que você acha que não vai chutar quando aparece um chute que foi no tempo certo? Ela tem uma visão de luta muito boa, muito boa. Tem algum nome no judô e no jiu-jitsu assim que te sejam referência? No judô ela foi campeã olímpica uma vez e eu acho que me marcou muito que a israelense que ela lutava na minha categoria até 63 quilos quando eu acabei no judô lá e ela finalizava todo mundo, estava finalizando com a lapela. Isso era uma coisa que o pessoal achava que não podia, não muita gente fazia e ela me marcou por causa disso que ninguém esperava e ela, bum! E finalizava todo mundo com a lapela. Então, pra mim, ela foi uma das melhores. Fugiu o nome dela. O que você acha da Carla Harrison na PFL, bicampeã olímpica também, está invicta no MMA? A bicha é forte demais, demais, demais. Hoje, ela estava treinando também e eu acho que ela vai se dar super bem. Você treina com ela ou é diferença de peso? A diferença de peso é bem grande e, querendo ou não, a estratégia é muito diferente, né? Se eu for treinar com a Keila e com a... pra lutar com a Marina. É, o Abraão Alves pergunta, qual a maior dificuldade de você chegar onde chegou? E aí, tem as lesões, né? Que você teve algumas mais difíceis. Teve o caso de doping, eu li até uma entrevista do seu pai dizendo que na época ele ficou meio psicopata, né? com tudo que você bebia, com tudo que você comia e fez uma investigação e virou cientista pra saber tudo, etc. Ou a derrota por nocaute pra Apoliana? Qual foi o caso mais difícil na sua cabeça? Eu acho que com certeza foi o doping. Nós, sem sombra de dúvida, que ao mesmo tempo foi mais difícil, eu acho que foi o que me deixou mais forte e mais tranquilo quando eu chego assim no UFC ou chego pra treinar porque eu sei que quando a gente faz as coisas certas as coisas certas vêm. Demorou dois anos pra eu poder falar que ausado poder falar que realmente eu tava limpa, que eu não tinha feito nada. Então, acho que eu, ao mesmo tempo que foi muito triste, foi a época que eu mais cresci. E eu acho que em relação à dificuldade assim de atleta, é no começo mesmo que é complicado porque às vezes tem gente que tem, eu sou muito abençoada nisso também, que eu não precisava trabalhar fora da academia, eu conseguia dar aula na academia pra me manter assim e poder treinar. Tem gente que às vezes não consegue isso, então é bem complicado o atleta profissional ter que trabalhar, treinar e competir ao invés de receber, às vezes tinha que pagar pra poder viajar, né? O Edrei Pereira Silva tá perguntando aqui como é que foi a sua integração da academia local em Varginha com as suas idas pra América Top Team. Ele também quer saber se é possível ser campeão ou campeã treinando no Brasil ou realmente esse intercâmbio aí ele é fundamental e muito importante. Todo mundo conversa com todo mundo, a gente tem até um grupo no WhatsApp porque meu preparador físico na minha cidade é meu irmão e aqui é o VV, então eles fazem trabalho em conjunto. Isso eu acho super bacana que tá fluindo e em relação a ser campeã se dá pra ir da minha cidade. A minha última luta eu fiz meu camp todo em Varginha. Isso eu achei muito legal porque eu consegui mostrar que dá sim pra treinar na minha cidade, se dedicar bastante e chegar na UFC e lutar bem, sair com a vitória. O Davidson também não faz parte de um time de um time conceituado e tô campeão e tô lutando. Então eu acho essa junção é muito importante pra mim porque tem muito contato. Eu venho pra cá igual agora. Às vezes na minha cidade o pessoal que vem treinar comigo o ano inteiro precisa de um tempo pra dar uma descansada também, ver a família. Aqui tem mais gente que vai treinar no mesmo card que eu. Então você chega na academia e tá aquele clima de competição. então isso eu acho muito fundamental pra mim. Aí você tem algumas experiências mais próximas do que você vai receber no cage, né? Você treinou agora com a Pei de Vanzan, né? Que você competiu com ela. Tem a própria Joana e o Antichi que é ex-campeão da categoria. Então você sente mais ou menos o que é necessário, né? Isso, é verdade. A Joana não tá aqui no momento, mas a Pei tá treinando, a Nina tá treinando, tem bastante meninos treinando e você sente aquele clima. Igual, no camp passado eu tava treinando pra lutar com a Pei e agora ela tá dividindo o octógono comigo. Ela é muito boazinha, a gente conversa super bem, mas a gente fica aquela meio que pensão, entendeu? Que ela se lembra do campeonato. Aí já fica preparado pro freio na barriga. Aliás, você teria, por exemplo, você tem a possibilidade de treinar só em Minas, né? Você teria problema de enfrentar uma dessas meninas como a Joana, a Nina Saroff, se ela vence a Mackenzie, por exemplo, a própria Joana. É muita gente ali do mesmo lugar. Sim, eu preferiria se fosse pra disputar cinturão, entendeu? Se for disputar cinturão com uma delas seria uma honra, mas é questão de negociar, né? Tá certo. Amanda, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela simpatia. É sempre legal a gente entender como as pessoas que fazem o show, o evento, pensam, né? Então agradeço novamente a sua disposição. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, desculpa qualquer coisa, quer dizer, eu saio enrolada pra falar. Mineiro demais, olha isso, Renata. Desculpa, só faltou chamar pra tomar um cafezinho. Cafezinho com pão de queijo? Eu trouxe dois de leite pra todo mundo aqui, eles ficaram tudo doido. Mas é isso, eu acho que o atleta, quando a maior arma do atleta é o microfone na mão dele, que aí é a hora que ele consegue ser ouvido, né? Então eu acho que nós como atletas, como lutadores, temos que dar muita, muita atenção pra vocês, né? Que vocês que colocam essa arma na nossa mão. Então é isso, meu querido Carrano, mais uma entrevista, só atletas top de linha e semana que vem a gente volta com uma resenha, né? Eu, você, André, time caseiro, vamos debater o que estiver rolando, mas é muito interessante, né? Entender como o pessoal pensa. Ah, Renato, com certeza, é sempre muito bom, né? Conversar com os atletas, acho que é fundamental pra gente, acho que é aquele raro exercício, né? Que ele é bom tanto pra gente quanto pro público, acho que pra gente ajuda a entender um pouco melhor pra aprofundar nossas análises e tal e pro público também ter esse gostinho de saber o que está passando na cabeça da galera que realmente dá o show aí dentro do octógono. Exatamente, sempre agradecendo aqui aos membros do sexto round que ajudam, né? Proporcionam esse podcast, os quadros extras, né? A assiduidade que só aumenta, né? E a nossa produção também, né? Meu querido Carrano, os membros Restless All American. Quem quiser virar membro a concorrer às camisas do sexto round, entre outros benefícios, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo no YouTube. Você pode escutar também o podcast nas plataformas de streaming. Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, entre outras lá listadas no Anchor. Então, beleza, pessoal. Um grande abraço e até segunda-feira que vem no nosso podcast, mas todo dia ali com as resenhas no YouTube. Tchau, tchau. It's all over!